Se você não tá acostumado a ver vídeos com muitas críticas, talvez não seja o vídeo ideal pra você, mas se você tá acostumado, vamos lá! Fala galera, beleza? Ed na área e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Review de hoje eu fiz questão de fazer, porque é um jogo que, vamos dizer assim, tá dividindo opiniões. É o Bleeding Edge, da Ninja Theory Xbox Game Studios. Ele é um hero shooter, que não é shooter, mas a gente pode falar que é um hero melee, que ele é de pancadaria. Não sei se ele foi desenvolvido quando a Microsoft comprou a Ninja Theory ou antes disso, mas enfim. Tá aí um projeto que eu não imaginava essa empresa fazer, usou da criatividade que ela tem, saiu um pouco da área do Hellblade e do Hack Slash e fez um projeto aí diferente. Assim como a Rare também saiu dos Banjo-Kazoo e dos jogos de Kinect e fez o Sea of Thieves. O Bleeding Edge, na sua apresentação, o menu é igualzinho das duas betas que o jogo teve. Eu achei que teriam mudanças, mas a única mudança que teve ali foi o acréscimo, se eu não estou enganado, da oficina e de uma cinemática que passa, que é bem legalzinha. Fora isso, é igualzinho. O modo treinamento, o dojo, é tudo igual. A opção lutar também, e não tem ranked match. Tem apenas uma opção lutar, que ele trata como se fosse uma ranked match. Tranquilo? Essa é a apresentação do jogo. Sobre o gráfico do jogo, eu não tenho muito a falar. Tá ali, o design dos personagens são legais, o design das fases são ok, nada de espantoso. Visualmente falando, não chama muita atenção, mas está ali, mediano, sinceramente. Esperava muito mais nessa parte, principalmente do jogo rodando no Xbox One X. Enfim, como outras partes também, esperava muito mais. Mas o gráfico não é feio. Falando da trilha sonora do game, ela não decepciona. As músicas são legais, o estilo de música é bacana, eu gosto. E ela está presente o tempo todo. Tanto na tela de loading, quando está carregando e sincronizando os players, quanto durante as partidas. Funciona, os efeitos sonoros são legais também. Na parte sonora, nada a reclamar. Vamos entrar aí na jogabilidade, que é a parte que eu mais quero falar com vocês. E talvez você não vá gostar do que eu vou falar aqui. Não adianta fazer vídeo meu, não adianta fazer tweets sobre mim, mandar em direta, nada, etc. O canal é meu, e se eu não puder ter um canal que eu vou dar a minha opinião sobre o jogo que eu joguei, falar sobre a experiência que eu tive, então não adianta eu ter um canal, né? Eu vi pouca gente criar expectativa a respeito desse jogo. Uma meia dúzia de pessoas. Algumas pessoas forçando, outras simplesmente falaram, ah, está no Game Pass, eu vou jogar. Eu fui uma delas. Está no Game Pass, eu vou ali aproveitar. Eu já jogo jogos tipo Overwatch, Paladins. Eu falei, por que não dar uma chance para abrir de Edge? Joguei a primeira beta, não joguei a segunda beta, porque tinham outros jogos ali em andamento. E esperei a versão final. Recebi a chave da Xbox Game Studios, agradecendo novamente a eles aí a confiança. Uma das características legais do Bridging Edge é que as partidas conectam muito rápido. Ele tem crossplay com a versão do PC e com a versão da Steam. Ou seja, você joga com ambos os sistemas. As partidas conectam até 50 segundos. Mesmo que você abandone as partidas e tome penalidade, as partidas conectam em 50 segundos até. É muito rápido. O servidor do jogo funciona muito bem. Eu enfrentei poucas partidas lagadas. Isso eu tenho que elogiar no game. O servidor é bem bacana. E você encontra bastante brasileiros. Encontrei até amigos jogando aí o game diversas vezes. Esbarrei em amigos jogando e foi bem legal. Sobre os personagens. O que eu vou falar aqui é com base na experiência que eu joguei. Na classe de dano, eu achei personagens desequilibrados. Por exemplo, o samurai lá, o Dai. Apesar dele ter pouca energia, ele causa muito dano. É o personagem mais utilizado nessa classe. Seguido da Gizmo, que é uma personagem que atira e planta torretas. Eu também não entendo. O jogo Melee, eles colocam um personagem que atiram. Deve ser pra equilibrar o jogo. Mas põe todo mundo pra bater. Eu acho que é mais fácil. O guitarrista, o Nidhogger, é muito bacana. Gostei muito dele. A Maive, não joguei muito com ela. E a Cass, que é a Mulher Galinha. Show de bola também. Achei ela um pouquinho apelona, mas não vou reclamar. Cada um aí com a sua jogabilidade totalmente diferente. Mas o Daimon é o apelão daqui. Eles têm que dar uma nerfada nesse personagem. Ah, mas é de mais personagem de dano. Tem que dar dano mesmo e dane-se. Não, cara. Tem que dar dano sim, mas não com exageros. Todo jogo tem que ter um equilíbrio. Bleeding Edge não tem esse equilíbrio. Tá um bagulho zoado. Eu achei que eles iam arrumar das betas pra cá, mas eles mantiveram percentuais de personagens até então. Na classe de suporte, eu gostei bastante do Zero Cool. Que é aquele player virtual que tá ali numa espécie de cadeira. Numa prancha, não sei mais ou menos ali. Eu achei ele muito legal. O pessoal chama ele de cadeirante, mas ele tá numa... Uma poltrona ali. Ele é bem legal. Ele é outro personagem que atira também. Ele planta barreiras e etc. Achei ele muito bom. O Kuleve é o que a galera mais gostou como personagem de suporte. Eu também achei ele um pouco apelativo. Mas eu não vou reclamar dos personagens de suporte. Coitado. São os personagens mais afetados, né? O time não protege o personagem de suporte. Ele morre mais rápido do que o time inteiro. E a Miko... Acho que é o nome da personagem ali. Eu achei ela legal pra caramba. O problema é que o jogo oferece uma esquiva com RT. E essa esquiva consome muito rápido. E a Miko não se beneficia muito bem dessa esquiva. Você usa o RT com ela e daqui a pouco acabou o RT. E demora pra encher com ela. Na classe de tanque, tem o Bastard. Que é aquele com chapéu e duas peixeiras. Super ultra apelativo. Vi todo mundo usando ele. E com um golpe que fica girando, 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 girando. E com um modificador que torna ele invencível. Ou seja... Mano, esses modificadores, cara. Se você souber equipar. Você torna o time todo invencível durante um certo período, cara. E que apelação. Isso é uma apelação mesmo. A Buttercup, que é a minha preferida de tanque. Achei ela muito legal de se jogar. Muito bacana. Ela tem um especial que ela dá uma girada lá. E afasta todo mundo da zona do ponto. E o Makuto. Também achei ele bem bacana. Ele tem um golpe que ele te pega e te arrasta até a parede. Legal mesmo. Dos tanques, eu só reclamo aqui realmente do Bastard. Já achei ele desequilibrado mesmo, tá? Mas é minha opinião. Personagens de tanques são fortes, Zed. Eles têm que ser fortes. Vocês têm que aguentar porrada. Que não sei o que lá. Tá, cara. Tudo bem. Beleza. Mas, na minha opinião, esses personagens aí que eu citei são desequilibrados, sim. Façam os tutoriais do game. Por diversas vezes eu caí em partidas com aleatórios que os caras não sabiam fazer nada com os personagens. Os caras não sabiam socar. Os caras não sabiam dominar um ponto. Os caras não sabiam dar um especial com o personagem. Enfim. Tem a player que ficava AFK parado, olhando pra sua cara, sem saber o que fazer. Façam os tutoriais do jogo. Pra vocês pelo menos conhecerem o básico da jogabilidade. Não pulem os tutoriais. Além do que da conquistinha. E eu sei que vocês gostam. Beleza? Vamos falar aí dos modos de jogo. Tem dois apenas. Dois. A gente tem aí 5, 3, 8, 11 personagens. Tá bom o número de personagens pra começar o game. Mas modos de jogo tem dois. Tá fraco. A gente tem o conquista de pontos. Que tem praticamente em todos os jogos. De tiro ou não. Tem Battlefield. Tem Call of Duty. Tem Overwatch. Tem Paladins. E a gente tem um modo lá que você coleta baterias. E espera abrir um ponto. E deposita as baterias nesse ponto. Esse modo de coletar baterias. Ou pilhas. Se você assim preferir. Deveria ser o mais inovador. O mais legal. Mas é o mais chato. Por quê? Porque dependendo do time que você joga contra. Ou dependendo do seu time. Ninguém coleta nada. O pessoal fica se esfaqueando pra roubar uma bateria do outro. E assim sucessivamente até alguém conseguir depositar. Eu já vi partidas que o time perdeu. Porque o outro segurou todas as baterias até o final. E não depositou. E o outro time depositou. Eu já vi partidas, por exemplo. Que o time adversário esperou o outro time coletar todas as baterias. Foi lá e matou. E depositou no lugar deles. É um modo chato. Chato, 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 chato. Sem inovação nenhuma, cara. Poderiam ter colocado o modo de empurrar carga. Como tem nos outros jogos que eu citei. Poderiam ter criado o modo de captura bandeiras. Seria legal pra caramba. Um team deathmatch também. Por que não? Né? Se é de porrada. Por que não um team deathmatch? Junta todo mundo. Porque isso vai cair na porrada, ué. Mas enfim. No geral, na jogabilidade, achei pouquíssimo conteúdo pro game. Pouquíssimo conteúdo. Eu não sei se o jogo foi feito às pressas. Ou se eles quiseram fazer assim mesmo pra depois adicionar conteúdo mensalmente. Sea of Thieves, quando foi lançado. E eu participei das alphas, das betas do jogo. Até da versão final aí. Ele só foi ter um real conteúdo mesmo quando completou um ano de existência. Aí aquela edição de aniversário, teve modo campanha e tudo. Hoje o jogo é recheado de conteúdos lá. Hoje o jogo é enorme. O Bleeding Edge, a maioria da galera que eu perguntei e vi, tá jogando pra fazer 1000G. Porém, tem uma conquista do jogo que ela tá bugada. Se você conseguiu fazer 1000G, meus parabéns. Legal. Show de bola. Mas quem resolveu fazer 1000G dias depois do lançamento, tem uma conquista dos 50 Bats que ela tá bugada. A Ninja Theory já soltou uma nota sobre essa conquista, tá trabalhando pra fixar. E assim que liberar essa conquista, eu faço 1000G. E aí eu posso dizer que eu zerei o jogo. Agora, fazer 1000G é zerar o jogo, né? Olha que coisa, né? Não é só em Rata Laika que isso acontece. Bom, minha conclusão aí a respeito desse lançamento. Eu gostei até certo ponto. Depois de liberar a conquista, não pretendo continuar jogando. Prefiro os outros jogos que eu já jogo. Prefiro Paladis, prefiro Overwatch, prefiro outros jogos de tiro, prefiro outros jogos de pancadaria. Como lançamento da Ninja Theory, eu esperava muito, muito, muito mais. Eu não vou aqui também criar terrorismo falando que a Microsoft está estragando a Ninja Theory. Isso é mentira. Isso aí é coisa de cara que não sabe o que tá falando. A Microsoft deu liberdade pra Ninja Theory criar o que ela quisesse. E ela fez aí o Bleeding Edge. Tem um público, tem um nicho que gosta do jogo. Isso é respeitável. Tem até uma galera que leva a sério, né? O game como se fosse um jogo de e-sports. Quem sabe não vira um e-sports no futuro, né? Quem sabe a Ninja Theory não coloca partidas ranqueadas e leva o jogo pra esse aspecto. Bleeding Edge carece de quantidade de modos de jogo e também de mapas. Os gráficos são legais, mas nada de especial. A jogabilidade responde muito bem, mas parece um pouco lenta, ao meu ver. O servidor funciona muito bem, obrigado. O crossplay também. É isso então, galera. Testem. Baixem do Game Pass. Tá lá. Vai custar apenas o download pra vocês. Tirem suas próprias conclusões. Vi gente até falando que ia substituir paladins. Nossa senhora, que exagero, né? Se vocês curtiram essa review, deixem um likezão da massa. Se inscrevam no canal pra acompanhar mais conteúdos como esse. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Valeu. Falou. Fui. Tirem suas próprias conclusões. Tirem suas próprias conclusões. Tirem suas próprias conclusões. Tirem suas próprias conclusões.